Fala galera, beleza? Bruno Bar na área. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Um dos últimos vídeos, aquele vídeo que eu monto o Macumbi de Lego, vocês se lembram? Pois é, eu mostrei um pouquinho aqui do meu apartamento. Muita gente ficou curiosa e me pediu para fazer um vídeo especificamente falando, mostrando o meu apartamento para vocês. Hoje então eu vou mostrar um pouquinho do meu cantinho para vocês. É um apartamento pequeno, não é muito grande não. Tem só uma cama, só um quarto. Na verdade é um apartamento todo integrado, vocês vão ver. Faz um apartamento bem legal, bem do meu estilo. Eu comprei esse apartamento ainda na planta, então eu tive a opção de mudar, fazer do jeito que eu queria. Todas as partes de imóveis também, fui eu que planejei junto com o arquiteto, obviamente. Mas foi praticamente quase tudo ideia minha, assim. Vocês vão ver que é um apartamento bem louco, bem diferente. É bem a minha cara. Galera, não esquecendo, já deixar o joinha aí no vídeo, né? E se por acaso você ainda não é inscrito no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos, se inscreve lá, tem muito vídeo louco. Então se inscreve para não perder nenhum desses vídeos, porque ainda tem muita coisa que eu vou postar. Muita ideia saindo dessa cabeça doida aqui e que com o tempo eu vou colocando em prática. Então é isso, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Vamos começar pela parte que eu mais gosto desse apartamento. Aqui é a porta, né? Então a pessoa quando chega lá entra por aqui e de cara aqui já tem o cantinho do simulador. Bem, a decoração aqui de casa vocês vão ver que é um negócio bem exótico. Por exemplo, esse é um latão de óleo da Motul. E aqui em cima temos uma moto, uma lata de fluido de freio e um boneco do South Park. As três coisas juntas não fazem o menor sentido, mas tá aqui. Então tá legal. Aqui na parede temos alguns quadrinhos. Esse aqui é um dos quadros que eu mais gosto. Nesta foto sou eu dirigindo um 350Z lá em Nürburgring. Essa foi a primeira vez que eu dirigi um 350Z na vida e simplesmente foi numa das pistas mais desafiadoras e difíceis de pilotar do mundo. Para quem não conhece Nürburgring, é uma pista de 21km, um dos quebradinhos, que fica lá na Alemanha. É uma pista centenária, assim, tem há muito tempo. Qual que é o grande diferencial desse circuito? É que qualquer pessoa pode ir lá, comprar um ticket como se fosse um ticket de estacionamento e dar uma volta. É tão grande para vocês terem noção que uma volta dura em média de 8 a 9 minutos, dependendo do carro, obviamente. Ou seja, foi uma das viagens mais tops que eu fiz na vida. Eu também dirigi um áudio de TT lá. Tem algumas fotos também de track day. Isso é lá em Curitiba, ainda quando o Z era original. Essa foto é bem bacana, eu tô dando um drift Zer aqui. O legal dessa foto é que eu tô fazendo drift à beira do penhasco. Galera, isso aí foi em 2015. Eu mal, mal sabia fazer drift. Eu era um tanso, assim. E eu já risquei um drift em um lugar muito tenso. Essa foto foi na subida da montanha, que é lá em Campo Largo, perto de Curitiba. É uma estrada toda de concreto. É meio que uma serra, assim. E lá rola uma competição de tempo. São vários carros que competem para ver qual que é mais rápido. Essa aí foi a terceira edição. E mais cabreiro que tudo, que na primeira vez que rolou esse evento, um Subaru STI caiu morro abaixo. Capotou. Acabou. Deu PT no carro. O piloto, graças a Deus, sobreviveu. Não teve nenhum arranhão. Mas esse vídeo circulou muito na internet. Foi bem cabreiro, bem tenso. E esse driftzinho aí foi exatamente nessa curva. Eu tinha merda na cabeça, só pode. E mesmo fazendo o drift toda gracinha, eu ainda fiquei em segundo lugar na terceira edição. Meu Volvo C30, dois anos antes, na segunda edição. Esse aí é um pôster da terceira etapa do SDB, que é o Campeonato Brasileiro de Drift. Essa etapa aconteceu em Balneário Caboru, motivo pelo qual eu estou na capa dele. Bem, mas vamos lá. Aqui é o meu simulador, onde eu aprendi a fazer drift. O problema é, como vocês podem ver, não tem computador. Ou seja, ele está desativado. Depois que eu comecei a fazer drift de verdade, com o carro de verdade, eu acabei largando o simulador, porque me atrapalhava muito. No começo ajuda bastante o simulador, como eu já falei em outros vídeos. Consegue pegar a base muito bem. Mas depois, quando você começa a praticar na vida real, a sensibilidade do carro com o videogame é muito diferente. Então, acabava me confundindo e não estava me ajudando muito. Então, eu acabei largando. Eu peguei o computador, joguei para outras tarefas aí. Mas eu quero reinstalar, eu já estou com o computador aí em casa. Porque eu quero começar a gravar uns vídeos de jogo aí. Tem muita gente jogando Forza e tudo mais, e eu quero começar a gravar uns vídeos. Se vocês acham legal a ideia, deixem um comentário apoiando aí, gravando uns videozinhos muito loucos. Já conversei com o Zóio Gamer, para quem conhece ele. Ele vai me dar uma ajuda aí, para a gente gravar uns videozinhos juntos. Mas já deixo claro que eu não sou muito bom no drift virtual, tá galera? Eu me embabaco um pouco ainda, principalmente porque faz muito tempo que eu não jogo. O legal do volante é que ele é da Lótice. Ou seja, ele é idêntico ao que eu tenho no meu carro. Aqui tem um adaptador bem ridículo que eu fiz, né? Peguei um pedaço de madeira e furei. Aqui a gente tem mais uma decoração muito bonita. Dois pneus velhos. E um livro de Nürburgring. É pessoal, se acostumem, porque eu sou viciado nesse lugar. Então, vocês vão ver muita coisa de Nürburgring aqui em casa. Bem, então vamos para a cozinha. O lugar que eu menos fico aqui em casa. Galera, a maior dificuldade para mim, moro sozinho, é cozinhar. Quer dizer, a segunda coisa, a primeira é lavar a louça. Não é que não seja bom na cozinha, até mando bem. Só que dá uma preguiça cozinhar, galera. É muito trabalhoso, temperar, dá uma sujeirada. Mas fazer o quê, né? Tem que comer, né? A bancada é toda preta, é bem bonito. Mas eu nunca me arrependi tanto disso. Não dá para fazer um frango sem sujar tudo. Uma belíssima palmeira artificial, que obviamente eu nunca pegaria uma planta na vida. Na geladeira, mais bebida. No congelador, mais bebida. Comida que é bom ou nada, né? Tem maionese, requeijão, ketchup. Um macarrão aí de semana passada. Duas águas e só. No congelador, muito gelo. Uns pão, frango. E pronto. Essa é a minha geladeira. Galera, não tem nada que presta aqui em casa, ó. Nescau farinha. Isso é bom. A pia é inacreditavelmente limpa. E olha só. Eu não falei que eu amava Nürburgring? Pois é. Até os copos aqui são de Nürburgring. Esse copo aqui eu comprei lá quando eu assisti as 24 horas de Nürburgring. Ou seja, é uma corrida que dura 24 horas. Ela começa no sábado e termina no domingo. Uma luvinha do Mickey. Aqui algumas bandeiras de alguns países que eu já visitei. Eu gosto muito de viajar. Quer dizer, eu gostava, né? Porque depois que eu comecei a fazer drift, eu simplesmente parei de viajar. Não sobrou um dia mais pra nada. Eu coleciono alguns copinhos de shot também. Tem uns copinhos legais aqui. Esse é da Rússia, Hollywood, Montana, Hong Kong, Suécia, Estônia, Finlândia. E não podia faltar, obviamente, Nürburgring. Aqui tem uma bancada que divide a cozinha da sala. A decoração aqui é meio que sem noção. Tem umas garrafinhas da Coca, negocinho de M&M's. O Mini Cooper de Lego. Umas taças de vinho que eu ganhei da minha mãe e nunca usei. Aqui tem uma churrasqueira que é bem legal. Ela funciona muito bem, mas como é tudo integrado, acaba sujando a casa toda. Fica fedendo tudo a churrasco. Então eu acabo não usando muito. Aqui embaixo tem uma roda daquele Volvo que eu mostrei pra vocês. Só que ela deu uma leve amassada aqui nas bordas. Uma vez eu peguei uma tartaruga. Aí a roda foi pro espaço. Guardei de lembrança. Então chega de cozinha. Vou mostrar pra vocês o meu piano. Atualmente tá servindo pra apoiar os equipamentos que eu tô usando pra gravar os vídeos. Essa é uma bandeira da Alemanha. Como vocês já perceberam, eu gosto muito de lá. Não é uma bandeira nazista, tá? Como eu falei, eu já fui pra lá estudar alemão. Se você me perguntar se eu falo alemão, eu falo porcaria nenhuma. Estudei mais de 4 anos alemão e é muito difícil, galera. Muito foda. Então vamos aqui para a sala. Como vocês podem ver, eu gosto de carros. Quem que nunca teve um carro desses na vida? Pois é, quando eu era criança eu acho que eu já tive todos esses carros. Só que eles sumiram, quebraram. Então eu comprei todos aqueles carros que eu tinha quando criança. E tá aqui na minha estante. Um desses 4 carros aqui é o meu carro preferido. Meu carro favorito, sonho de consumo. Não é o GTR. Aqui tem um avião, um helicóptero, uma moto, um helicóptero de controle remoto, Fórmula 1, mais carro e uma arma de paintball. Ah, tem também um chapéu de russo que eu acho bem da hora. Infelizmente aqui no Brasil não dá pra usar muito, porque isso aqui é muito quente. Então fica só ali na prateleira mesmo, pegando pó. Aqui na prateleira tem muitos livros, um monte de tranqueira e alguns jogos. Antigamente a gente comprava jogo, né pessoal? Hoje é tudo na Steam, tudo online, então essas caixas praticamente sumiram. E eu tenho algumas antigas aí, que eu gosto de guardar com bastante carinho. Alguns dos jogos que eu mais gosto. Half-Life 1 com certeza marcou a infância de muita gente. Half-Life 2. Eu ainda lembro, é a primeira vez que eu comprei esse jogo e olhei essa capa. Galera, era tipo um sonho assim, pra um carro novo, sei lá, foi comprar esse jogo. Tem GTA 3, Vice City, San Andreas. GTA 4, GTA 5. Não preciso nem dizer que eu sou viciado em GTA, né? Esse jogo aqui, Battlefield 2, foi um jogo que eu joguei muito, participei de muito campeonato. Mas, ao contrário dos outros, Battlefield 3, eu nunca joguei na vida. Eu comprei esse jogo aqui, mas nem sequer instalei. Não sei se demorou muito pra lançar um outro, mas o jogo perdeu um pouco da graça, na minha opinião. Ficou muito rápido o jogo. Hoje eu jogo muito o CS Global Offensive, porque é um jogo que é muito parecido desde o CS 1.6. Não mudou muita coisa, só os gráficos. Mas a maneira de jogar e tudo mais continua muito parecida. Então, galera, minha casa é o seguinte, ó. Vocês viram que ali atrás é a cozinha. Aqui é o sofá. Aqui é a TV. E a minha cama é ali atrás. Ou seja, se tem alguém cozinhando, dá pra ver alguém dormindo. A ideia era colocar uma cortina aqui também, pra fechar, dar um pouquinho de privacidade. Mas isso foi antes de eu começar a fazer drift. Vocês estão entendendo, né? Depois que eu comecei a fazer drift, acabou-se. Não consegui comprar mais nada na minha vida. Nem roupa mais eu compro, galera. Só pneu e peça pra carro. Pra vocês verem como é que tá a minha situação. Ó, esse aqui é o lavabo. Tipo, tem só coisa de carro na parede. A saboneteira é uma lata de fluido de freio. Funciona mesmo. Eu não vou usar porque vai cagar a mão aqui. Mais coisa de carro. E aqui uma obra de arte que eu estou desenhando e nunca acabei. Aí não dá pra culpar o drift porque não custa nada. Eu fiz de canetinha, lápis e tal. Só que dá uma trabalheira, galera. Aí meio que eu fui desistindo, desistindo, desistindo. Até hoje tá tudo aqui embaixo, as canetas e tal. Pra eu acabar. Mas a preguiça fala mais alto. E essa McLaren vai ficar sem roda por algum tempo ainda. Ó, vocês já viram que além de piloto, eu também sou baita de um artista. Ó, esse é aquele Volvo que eu tinha. Uma M3, que é o meu sonho de consumo. Também um dia eu quero ter. E um Pontique GTO, que eu não sou muito fã, mas era bonitinho e eu desenhei. Ali tem um pôster que é o mapa de Nürburgring. Cês entenderem o nível de vício que eu tenho desse lugar. Ó, aqui são várias cidadezinhas que tem ao redor. É no meio do mato, galera. Essa pista é muito, muito louca. Se você não conhece, para agora o vídeo. E vai direto pesquisar sobre esse lugar que cês vão ver, que é o Templo do Automobilismo. É o lugar que todo mundo precisa conhecer alguma vez na vida antes de morrer. O nível de vício é tão grande que eu tenho uma torradeira de Nürburgring. E o mais legal é que, como cês podem dar uma olhadinha ali dentro, ela faz torrada com o formato da pista. É muito legal que esse lugar é rico em história. Aqui é a pista antiga. Só que depois que o Niquilado sofreu um acidente, eles construíram essa pista aqui. Que é uma pista menor de Fórmula 1 e que tem toda a estrutura necessária para os padrões atuais. No dia que eles inauguraram essa pista, a versão de Fórmula 1 dela, eles fizeram uma corrida de comemoração com vários carros da Mercedes. No dia tava chovendo muito, porém um piloto se destacou. E o piloto que venceu a corrida nesse dia era o estreante que, talvez você conheça, se chama Ayrton Senna. Pois é, rapaziada. Quando eu falo que esse lugar é cheio de história, cês não acreditam, né? Essa foi a primeira vez que o Ayrton Senna se destacou e apareceu na mídia mundial, assim, como um piloto revelação. Daí pra frente a história, todo mundo já sabe de cor, né? Galera, esse é meu canto, que eu deixei pra fazer por último e, né, ficou desse jeito. Uns cavaletes de pau, uma mesa de vidro, meu laptop velho, o PC que tá aí jogado. Ou seja, esse lugar mais feio da casa. Mas ferramenta não falta aqui em casa, tem jogado por tudo quanto é lugar. O guarda-roupa eu não vou mostrar porque é muita intimidade, né, rapaziada? Aí vai ficar feio aí. Tá tudo bagunçado, tá revirado, assim. Eu não vou mostrar não pra vocês, vai ficar aí na curiosidade. Aqui é o banheiro. Pequenininho, né? Precisa ser grande. Boxinho. Somente o necessário, shampoo, sabonete e gilete. Uns perfume desodorante, umas porcaria que eu nunca uso. Sabonetinho. Somente o básico, nada de frescurada. E eu já fiz pequeno mesmo pra mulher não querer se enfiar cheio de tranqueira ali. Deixar secador de cabelo, essas coisas todas. Que vocês sabem que mulher gosta de pós-pás. Então eu já fiz um banheiro pequenininho pra não conseguir acampar ali. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhei um pouquinho da minha privacidade com vocês. Mostrei pra vocês o meu mundo. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão aí pra dar uma melhoradinha aqui em casa, deixa aí nos comentários. Galera, já falei demais hoje, então vou ficando por aqui. Não deixa de dar o joinha aí. Se por acaso você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Toda ajuda de vocês é muito importante pra que a gente continue fazendo vídeo muito louco. muito doidão pela frente, beleza? É isso aí, galera. Eu sou Bruno Bar e vou ficando por aqui. Valeu! E aí 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 E aí